O SBT Brasil começa com a prisão de um suspeito de usar aplicativos de relacionamento para dar golpes em mulheres no estado de São Paulo. Um deles chegou a 150 mil reais. Segundo a polícia, o Ministério Público, o bandido agia havia 10 anos. O homem que foge e faz manobras arriscadas em alta velocidade pela zona norte de São Paulo não é um mega traficante ou um assassino. É Renan Augusto Gomes, de 35 anos, um golpista do Tinder, um tipo de criminoso cada vez mais comum. Ele fez pelo menos sete vítimas e teve a prisão decretada por enganar uma professora. O pai havia falecido em fevereiro, a mãe diagnosticou um câncer em abril, quando foi em setembro ele surgiu de uma forma bem acolhedora na vida dessa vítima. Frequentou a casa durante apenas quatro dias, inventou uma história que precisava de um dinheiro de forma emergencial e nisso, com 8.400 reais no bolso, ele desapareceu. Durante a fuga, o falso galã chegou a entrar na garagem de um shopping center e só parou quando a viatura deu um toque na traseira do carro. Ele perdeu o controle do veículo e bateu num poste. Augusto estava foragido havia 10 meses. Ele sabia da ordem de prisão, mas continuou em ação. Hoje mesmo nós identificamos uma outra vítima que ele estava se envolvendo há dois meses e que a questão desse final de semana ele havia prometido a ela casar. O golpista está sendo processado por estelionato, mas é o que o Ministério Público chama de estelionato sentimental, um crime que ainda não existe no Código Penal brasileiro, mas que já vem sendo reconhecido por juristas do país. Nós vamos entrar novamente com o habeas corpus e seguir com a defesa nessa linha aí de que ele está negando as acusações. Ministério Público e Polícia tem certeza de que o golpista fez várias outras vítimas e pedem para que elas procurem as autoridades. A cabeça baixa e as mãos e pés algemados deixam claro quem é o verdadeiro príncipe encantado das redes sociais.